A Cunha, meu compadre Rocine! Pois é, rapaz, nós estamos aqui no canteiro de obra e vamos conversar com o pessoal, né, os trabalhadores da obra pra ver se eles querem trocar a quentinha deles na quentinha que nós trouxemos pra eles aí que a nutricionista indicou, né? É o que? A nossa quentinha, presta atenção, presta atenção Tomate, alface, muito alface, né? Beterraba e também couve-froux Será que eles querem trocar no prato deles? Vamos ver aqui como é que é Aqui encontra meu amigo Everaldo Né, Everaldo? Trabalhando desde que hora? Desde as sete Desde as sete da manhã, agora são onze horas, onze e meia, né? Hora do almoço E o que é que você vai comer hoje? Feijoada Feijoada, Everaldo? Pra manter o físico mesmo Pra aguentar o trânsito Com certeza Eu tô vendo aqui que o seu marmite tem, porque é só uma carnezinha e um macarrão, né? Macarrãozinho, farinazinha A farinha tem que ter, né? Claro Se nordestino não comer farinha, meu amigo, né? Mesmo que mineiro não comer queijo, né? Não O coelho já tá com a quentinha dele Olha a quentinha do coelho, é boa, gostei Gostou, é? Deixa eu ver aqui Olha aí, ó Tem uma linguiçazinha Um pepino, um arroz Quem foi que fez isso? A nega velha A sua mulher Eu trouxe uma quentinha aqui pra trocar com você no seu prato Você consegue? Você troca? Topa? Hein? Vamos trocar? Eu não gosto não Troca não, velho Se eu ir nessa aí, o dia todo Só com essas folhas não vai dar pro velho Você não consegue trabalhar não, né? Não, não Esse aqui é que eu estou mais caro do que aquele A minha quentinha é essa aqui, Everaldo Dá pra mim, não? Hein? Dá pra mim, não? Mas a nutricionista fala que é melhor comer isso aqui Tomate, alface, couve-flor Isso não dá sangue, não